RFI convida Márcia Bechara O RFI convida hoje a escritora Thelma Britz Alves, que lança em Paris o livro Gaia, a Roda da Vida, pela editora Gira Brasil, na Europa. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Márcia. Thelma, o romance Gaia, a Roda da Vida, traz uma narrativa entre suspense e fantasia. Você pode falar um pouco mais sobre esse tema, que é o assunto principal do livro? A fantasia, na verdade, é um romance, é uma fantasia romanciada, eu falo. É um romance que tem como pano de fundo a mitologia grega. Então, a mitologia grega é o lado fantasiado, mas o resto é um romance normal. E é uma história de uma jovem, dessa menina de 16 anos, que perdeu a mãe com 7 anos de idade, e depois perdeu o pai com 16 anos. E, após a morte do pai, foi obrigada a ser enviada diretamente para a Alemanha para viver sob a tutela de um parente materno, que era uma tia. E, chegando lá nessa casa, essa menina vai viver uma história, como diz, mirabolante. Ela vai se encontrar como personagem principal de uma história fantástica, que seria uma profecia. E o livro, justamente, é a recusa dessa jovem a aceitar essa posição, porque, teoricamente, ela é o personagem principal, é uma descendente de um ser mitológico há milhares e milhares de anos atrás. E, justamente, é a recusa dela até o final. Mas, em algum momento, tem o declique. E o resto é só lendo para saber. Qual foi a sua inspiração principal, vamos dizer assim, para compor a Gaia Gottenstein? É isso? A protagonista. Ela é descendente de uma relação de Poseidon com uma única amante humana que ele teve. Quer dizer, no livro, a única amante humana que ele teve, que se chama Larissa. Então, essa... E, normalmente, Gaia seria a última dessa linhagem. Gaia é a Mãe Terra. Gaia, como é a Mãe Terra que deu a origem, a Mãe Terra deu a origem a todos os deuses. Então, a minha Gaia pode ser aquela que vai destruir tudo, porque ela está predestinada a ir contra os desígnios de Poseidon. Mas, essa parte, você é bem discreta no livro. Ela é bem disfarçada. Você vai saber isso somente no segundo livro, porque é uma trilogia. O segundo já foi lançado na Bienal de São Paulo, o ano passado, em 2018. Segundo volume desse livro. O Tempo Esquecido. E o terceiro, eu espero terminar, que está sendo escrito agora, eu espero terminar para ser lançado agora no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio de Janeiro. Você é baiana, você foi para a Guiana Francesa, você passou pela França e agora mora na Alemanha. As suas experiências e viagens, na sua opinião, dialogam com as suas narrativas na ficção ou não? Bastante, porque, por exemplo, Gaia veio da Flórida para a Alemanha. E para a Alemanha, em Zesteme, lógico, na minha cidadezinha. Então, eu conto as minhas experiências, as minhas primeiras impressões quando eu cheguei na Alemanha, por exemplo, alguns fatos culturais que me chocaram, que me chamaram a atenção. Então, eu passo isso no livro também, entende? Tipo, são as impressões de Gaia nesse momento. E, por exemplo, ela viaja para a Colônia, ela vai a Colônia, ela vai a Bonn, então, quer dizer... E na minha própria cidade, que é uma cidade pequenininha, eu estou sempre mostrando alguns pontos de referência e tudo mais e tal. Então, lógico, tem muito a ver com as minhas experiências também, com o meu vivido. Gottstein, em alemão, eu acho interessante, porque na Alemanha os nomes têm um porquê. Gott, Deus, né? Stein é a pedra, seria a pedra de Deus. Então, eu achei muito interessante, por esse nome veio assim, porque um dia eu estava na Grécia, estava tendo umas férias na Grécia, estava terminando as férias e, no último dia, assim, super triste, porque ia voltar para a Alemanha no frio e estava super sol, super animado lá na Creta. E eu estava, assim, em uma montanhazinha meditando. E, quando eu terminei de meditar, eu abri os olhos e, bom, o que eu vi? Tinha uma montanha, um rochedo, né? Um rochedo alongado, assim, e esse rochedo, ele sempre esteve lá, mas eu nunca, eu sempre vi sem ver, entende? E eu nunca prestei atenção que aquele rochedo parecia um gigante deitado com as mãos sobre o peito, sobre a barriga. Então, e naquele momento, eu vi isso. Quando eu terminei de meditar, que abri os olhos e vi aquela montanha, eu fiz assim, gente, é o gigante adormecido. E tudo veio, tudo veio, tudo veio. Durante o Festival Literário de Paraty, a FLIP, de 2009, a artista francesa Soficale disse uma coisa que me marcou. Ela disse que mais importante do que escrever era viver. Você concorda com ela? Mais importante do que escrever é viver. E viver é também escrever. As duas coisas, para mim, se fundem, certo? Estão se confundindo, porque, para mim, pessoalmente, então, como escritora, eu vivo e vivo intensamente e intensifica mais ainda a partir do momento que eu escrevo. Então, escrever e viver, as duas coisas estão super ligadas para mim. Então, eu concordo 100% com ela. E o próximo, o volume 2? O próximo? Gaia, a roda da vida? Justamente, é o segmento, por exemplo. Aí, quando ela descobre que, quando ela aceita realmente a posição dela nessa profecia, ela vai ser puxada para um mundo mitológico. E aí aparece o mundo mitológico. Ela vai ser puxada para a ilha de Ayres. A ilha de Ayres é na Turquia, ou foi na Turquia. E eu, em beleza, eu duvido essa ilha de Ayres. E aí, eles vão se encontrar para tentar descobrir qual é a próxima porta, qual é o próximo passo para definir ou para chegar ao ponto final dessa profecia, que são essas caminhadas que ela está dando. E nessa ilha vai ser muito interessante porque ela vai encontrar Ayres, justamente o deus da guerra violenta, porque Atenas é a deusa da guerra estratégica e Ares é o deus da guerra sanguenta, sanguinária, sanguenta, sanguinária. E vai encontrar o deus Hermes, vai encontrar Larissa, pois é. Muito obrigada, Thelma, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Eu espero que o lançamento do segundo volume seja um sucesso também. Muito obrigada também. Já foi lançado o segundo volume. Digo na Europa. Exatamente. Então, eu agradeço você também e agradeço a RFI por tudo isso, por me convidar e, bom, até a próxima. E aí Obrigado.